Com a quarta temporada do Acampamento Jurássico já em desenvolvimento, eu e mais uma leva de inscritos apostamos em algumas teorias bem bizarras ou até mesmo loucas para a próxima temporada. Inclusive, obrigado a todos que comentaram as teorias lá na comunidade do canal e como eu prometi, estarei aqui mostrando os comentários e as teorias de vocês pra todo o resto que não comentou e pra todo mundo que comentou, né? Quem quiser assistir, resumindo, maravilhosa, simbora! Chega aí! Sejam todos bem-vindos ao canal Max One Play, aqui é o Max Manos e Vulanos. Como sempre, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos. E se você ainda não comentou, comenta aí agora a sua teoria pra quarta temporada, que eu adoro muito ler os comentários de vocês, vocês sabem disso. Maravilhosa! Vamos lá! Vou começar então com as teorias de vocês e fecho com as minhas, que são duas apenas, tá? Lembrando que o desafio seria criar uma teoria que não existe na internet, uma teoria mais 100% sua, mas vocês meio que não ligaram pra isso e criaram as teorias de vocês, baseado em tudo que já saiu até o momento. Então, vou tentar complementar aqui as teorias de vocês com os meus comentários. Maravilha! Bom, pra começar temos aqui o Gilson Dias Filho. Mesmo que sejam teorias até meio simples e curtas, né? Eu prometi que eu ia ler todos e trazer todos. Então, simbora! Uma sugestão, ele comentou, como a Sami irá salvar a família dela da Manta Corp, né? Ele meio que sugeriu aqui pra mim comentar sobre isso. Eu acho que isso não vai ser o foco. Eu acho que a Sami não vai ser destaque nessa quarta temporada pela Manta Corp. Eu acho que pode ficar mais pra última, quando finalizar, que vai ser a quinta, né? A última. Mas, a introdução da Manta Corp vai ser mais assim, pra ver tudo que eles já criaram, né? Tudo secreto. Eu ainda tô com essa teoria de que, já é outra teoria aqui conectando, de que eles vão ter uma base de operações secreta lá na Ilha Sorna, em alguma das ilhas das Cinco Murtas. E aí a Sami vai se preocupar com isso e tal, mas não vai focar nisso nessa quarta temporada. Salvar a família da Sami. Talvez a Manta Corp nem lembre mais da família da Sami, né? Eu não sei. Vamos ver. Eu não tenho muita teoria fixa em relação a isso. Lucas Santiago JP comentou. Bom, minha teoria é que o Acampamento Jurássico vai se conectar com o Domínio e não vai ter casais na série e o Espino está voltando. Basicamente, ele falou mais ou menos o que todo mundo já espera que aconteça, né? O Acampamento Jurássico vai se conectar com o Domínio. Com certeza vai ter alguma coisa que vai pesar no enredo do terceiro filme do Mundo dos Dinossauros. Eu ainda não sei o que é, mas com certeza tem a ver com a criação de dinossauros para combate, para guerra. Eu acho que isso com certeza vai ser um ponto. Pode ser que não seja só isso. Pode ser que tenha muito mais por trás disso, né? Porque eles estão com essa conversa de que desde lá do início, porque tudo começou, então deve ter uma coisa bem reveladora. E desde lá dos primórdios do Jurassic Park, com certeza isso vai ter a ver. Não sei se vai ser mostrado isso na série, né? Mas a gente sabe que tem a ver com esse assunto aí. O que tem ali por debaixo dos panos que ainda não foi revelado. E, bom, questão de não ter casais, eu já disse. A série não precisa disso, mas se tiver, só precisa ter fundamento, né? Se tiver fundamento e convencer, como foi a amizade deles construída até aqui, não tem problema nenhum ter casais, faz parte, né? Mas, como eu disse, não tem necessidade, não precisa disso para continuar sendo boa. E o espinossauro, se eles realmente forem parar na Ilha Sorna, ele vai voltar e batata, com certeza. O espinossauro vai fazer a sua aparição épica, como qualquer dinossauro vilão de uma leva de temporada ou de um filme, né? Enfim. Gabriel Gonçalves. Uma teoria de como eles podem parar na Ilha Sorna ou na Nublar de volta. De novo, eles podem ser atacados pelo bolsassauro, já que ela acabou de fugir do tanque. No tanque, né? Do tanque. Então, provavelmente, ela vai estar rondando ali nas redondezas. E essa foi até a minha teoria daquele vídeo que eu fiz lá, das minhas teorias básicas ali para a quarta temporada. Onde o bolsassauro poderia atacar o barco, forçando eles a voltarem para a Ilha Nublar, né? Ou, complicando assim o caminho deles, direcionando o barco, sei lá, quebrando a bússola. Eles ficarem perdidos e irem direto para a Ilha Sorna. Existem essas chances, sim. É quase certo também que o bolsassauro vai acabar fazendo uma aparição ali logo nos primeiros minutos do primeiro episódio. Mas vamos ver, vamos ver. Espinossauro CE comentou. Minha teoria, acho que eles vão ser atacados. Interessante, né? Porque ele praticamente já roteirizou aqui o que pode acontecer do primeiro até o quarto episódio ali, mais ou menos. E pode acontecer isso. E aí, do quinto episódio para frente, se forem ter dez episódios de novo, aí começa a introdução da Manta Corp, né? Onde os campistas encontram pessoas na Ilha Sorna. Bem interessante essa teoria também. Todas são, assim, mesmo que sejam seguindo o padrão que já foi divulgado, vazado, o que for. São teorias interessantes, né? Gostei dessa aqui também. Rodrigo Alves, a minha teoria para a Ilha Sorna é que o mozassauro irá perseguir o barco, fazendo com que as crianças tentem achar a terra firme o mais rápido possível. Onde irão parar em uma tempestade que deixará o mais perto da Ilha Sorna. Lá eles encontrarão alguns militares e a organização que era vilão do Fallen Kingdom, né? Interessante também. Eu acho que no lugar dessa organização do Fallen Kingdom será a Manta Corp. Porque, se não me engano, não era a Manta Corp ali no Fallen Kingdom. Se foi, então eu tô confundindo o feio aqui. Mas eu acho que não era. Não era a Manta Corp, não. Mas vai ser introduzido ali. Pode ser, sim, que aconteça mais ou menos dessa forma também, né? Todo mundo aí girando em torno da teoria de eles perderem o controle do barco numa tempestade ou com o ataque do mozassauro e indo parar na Ilha Sorna. São até teorias que eu torço para acontecerem, né? São todas interessantes se acontecerem para a série. Andragamerborges. A minha teoria é que eles irão chegar na Ilha Sorna por conta do mozassauro também, né? Porque ele quebra o barco deles. Aí tem que ir para a ilha mais próxima sendo a Sorna. Aí já não faz muito sentido, né? Porque só se eles viajarem vários e vários dias e o mozassauro for seguindo. Não, até que faz sentido, né? Até que faz um pouco de sentido. Tipo aqui ele já mergulhou direto para a Ilha Sorna, né? Encontra o mozassauro e tal. E eles fogem. Só que eles acabam indo em direção a um ninho de velociraptor. Mostra a briga dos raptores com o espino e tal. E eles podem encontrar uma instalação onde eles vejam os dinossauros brigando entre si. Ficou meio confusa essa teoria aqui, né? Mas deu a entender que também vão para a Ilha Sorna e lá eles encontram o espino e os raptores. E posteriormente aí um monte de pessoas assistindo. Então as crianças já decidem que estão na hora de querem ajudar os dinossauros. Aí ficou confuso, tá? Faltou pontuação aqui. Eu não consegui entender o que estava escrito direito dessa teoria. Deu para mim interpretar o que mais ou menos você imaginou que poderia acontecer. Mas todas as teorias, sem exceção, todas giram em torno da ida deles para a Ilha Sorna. Não tem outra teoria que direciona para a volta da Ilha Nublar. Eu, uma das minhas teorias, é que eles podem sim voltar para a Ilha Nublar. E descobrirem que uma das Scorpius Rex está viva. Pode ser que isso aconteça. Quando a Scorpius Rex praticamente morreu ali em algum episódio da terceira temporada. A gente só conseguiu ver um cadáver. O outro a gente não viu. Existe essa teoria. Eu ainda estou acreditando nela. Mas não acho que ela tenha tanta força. Eu acho que eles realmente vão embora da Ilha Nublar. E seguirem aí, possivelmente, indo parar na Ilha Sorna. E uma teoria maluca que um inscrito comentou. Só que ele me pediu para deixar ele anônimo. Então não vou nem comentar aqui. Abreviar nada. Ele comentou que talvez o Darius e o Ben tenham ativado o vulcão. Naquela bomba que eles soltaram lá nos bondinhos. Poderia ter ativado o vulcão ali. Só que aquele lugar não era o vulcão. Eu já olhei alguns mapas da Ilha Nublar. E aquilo ali, o vulcão não se localiza ali. E muito menos não teriam bondinhos indo para um vulcão e voltando. Então, eu acho que foi só mera coincidência mesmo. Ter explodido no estilo de vulcão. Mas enfim, muito obrigado a você que assistiu. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Muito importante para o desenvolvimento do canal. E é isso aí. Muito obrigado a todos pela audiência. A gente se vê logo mais. Valeu. Valeu. Já pensou em criar os seus próprios jogos daí mesmo da sua casa? Aprender a lançá-los na Steam ou na Play Store e gerar dinheiro com eles? Pensando nisso, a equipe Noniclass, em parceria com o canal MaxOnePlay, separou dois presentes 100% gratuitos para você criar os seus primeiros jogos daí mesmo da sua casa. Acesse www.noniclasspresentes.com.br, baixe agora e torne-se um criador de jogos. Acessa lá. Acesse www.noniclasspresentes.com.br, baixe agora e torne-se um criador de jogos.